Olá, vaga iluminados! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo de Disney Dreamlight Valley. Estamos aqui no friozinho, né? De toquinha, blusa, nos protegendo do frio para fazer hoje a missão de amizade nível 10 do Christopher. Se você for novo aqui no canal e não me conhecer, prazer, o meu nome é Val. Seja bem-vindo, sinta-se à vontade para deixar o seu like de avaliação do vídeo e se inscreva se você for novo. Pra quem não viu, galera, nós fizemos várias missões com o Christopher, inclusive nós abrimos, ajudamos ele a montar uma lojinha de materiais super importantes que vai ajudar a gente nas construções, pedra, areia, madeira. Se você não viu, tá na playlist aí da gameplay, então dá uma conferidinha porque tá super legal. E para a amizade do Christopher, meus amigos, o Christopher está com um problema que ele precisa da nossa ajuda. Ele estava trabalhando aqui, né, nas montanhas geladas e acabou que o trenó dele emperrou ali no gelo. Então, ele gostaria de pedir ajuda para nós. É óbvio, porque nós estamos com a nossa picareta tunadona no nível máximo, que tá quebrando tudo. Tá quebrando gelo, tá quebrando tudo que vocês podem imaginar, tá quebrando coral, geral tá quebrando. Também tem a gameplay contando pra vocês como que evolui a picareta até o nível máximo, até o momento, antes aí da atualização. Lembrando que a gente tá ainda no Early Access, tá, pessoal? Então, vamos lá iniciar, então, a missão com o Christopher, seguir ele até o trenó. E o trenó tá aqui pertinho, né, pessoal? Perto de mais um pilar. Olha como que tá todo destroçado. Que judieira esse trenó, gente. Vamos aproveitar, então, a nossa picareta aqui, ó. Maravilhosa, que quebra geral. E... PEM! Meu Deus! Olha a situação do trenó, que dó, gente! Vamos recolher, então, o trenó todo destruído, entregar pro Christopher. E, Christopher, e agora, hein? Vamos mostrar o trenó, que tá estragado, né? Boa noite! Meu trenó, ele estava todo preso no gelo, mas agora ele está cheio de danos, né? E está estragado. Tem uma rachadura na lateral e os skis estão todos tortos. Vamos consertar! Não se preocupe! Eu fico muito feliz em ter a oportunidade de consertar um trenó. Obrigada, Val. Mas tenha cuidado, acabo de terminar de pagá-lo na tenda do tio Patinhas, né? Eu comprei um livro que deve nos ajudar. Tem o título... Como consertar o seu trenó. Nossa, mas que conveniente, né? Poderia pegar na minha casa? Provavelmente está na biblioteca. Agora a gente tem que ver se encontra aqui na casa do Christopher o livro que a gente está procurando, né? Vamos usar aqui na biblioteca? Eu acho que vai ser simples, vai ser muito simples. Beleza! Agora que a gente conseguiu o livro, a gente tem que pegar alguns materiais para poder, de fato, consertar esse trenó finalmente. Bem, pessoal, aí você vai reunir todos esses itens que está pedindo, que são 50 fibras, 30 amadeiraduras, 10 lingotes de ferro e aquelas pecinhas. Caso você não tenha seus itens aí no baú, se você não tiver farmado, você vai ter que farmar agora, né? Vai ter que correr atrás. Então vamos lá! Eu vou fazer aqui o que está faltando, que são as fibras. Preciso fazer também os lingotes de ferro. E agora a gente tem tudo aqui. Dá para a gente consertar finalmente o trenó aqui do Christopher. Cadê o trenózinho? Aqui, olha. Trenó do Christopher. Vai bastante item, hein, galera? Por isso que é bom estar sempre farmando, deixando os itens guardados aí. Nunca é demais. Beleza! Feito, então, o trenó. Agora a gente tem que encontrar e entregar para o Christopher. Eu amo acabar com o almoço do povo. E olha só, o Christopher está almoçando com a Moana. Muito intrigante. Vamos entregar para ele o trenó agora, de fato, consertado. Toma, meu amigo. O conserto é sólido. Deixe-me verificar os skis. Ótimo! O meu trenó está finalmente consertado. Bom trabalho, Val! Como você fez isso? Ah, eu só utilizei uns materiais melhorados aí. Estava tudo falando no livro. Ah, eu te falei que seria muito útil. Sabe, eu gostaria de vender alguns desses materiais atualizados que você usou lá na minha barraca. Que incrível! Vou ter certeza que as pessoas vão precisar dele. Com certeza, Ferro. A gente precisa muito. Você poderia me trazer uma amostra de tudo que você utilizou para saber o que eu devo colocar na minha loja? Ah, claro! Com certeza! Muito obrigada, Val! Te lo agradezco! Bem, agora a gente vai ter que conseguir todos esses itens aqui para que ele coloque na lojinha dele. Então é um lingote de ferro, vidro e ladrilho. Com todos os materiais em mãos, vou entregar aqui para o Christopher, então, né? A fibra, o tijolo, vidro e o lingote de ferro. Tá aí, Christopher. Olha que deu um trabalhão para conseguir esses itens, hein? Não era para menos. É aí. Que bom, Val! Isso vai ser maravilhoso no meu posto. Sabe que a Ana deu uma olhada nas minhas contas? E parece que estou ganhando dinheiro suficiente com a minha lojinha para comprar um novo trenó, se acredita? E à vista! Então eu gostaria de te dar o meu velho trenó como agradecimento por consertá-lo e tudo mais. Vamos! Isso foi muito genial, Val! Eu recuperei meu trenó e você me ajudou a começar um novo negócio. Agora eu posso vender esses materiais melhorados na minha lojinha. Te agradeço muito pela ajuda. Ah, eu vou te dar sempre um desconto. É algo que eu posso fazer para devolver o seu favor. Olha, pessoal, que legal! Agora nós temos... Ai, que interessante! Olha aqui tudo! Nossa, fantástico, pessoal! Agora nós temos aqui na lojinha... O Christoph está vendendo fibra, tela e aqui carbono, que na verdade é carvão. Gente, muito, muito, muito útil, principalmente a fibra, que a gente usa para praticamente tudo. E vejam só, dessa vez a evolução da lojinha não teve o capitalismo do Tio Patinhas. Se ferrou porque a gente fez sozinho, que foi incrível. Passamos a perna no Tio Patinhas. Bom, e agora vamos falar com o Christoph, pessoal, para ver o que ele tem para dizer para a gente. Tenho um problema um pouco estranho. Não me faria mal uma ajuda. Me conte. Lembra aquele feitiço que você fez para levar as minhas recordações da Ana para ajudar a salvar a aldeia? Eu comecei a recuperar algumas das minhas recordações, mas não todas. E noto que ele está machucando o coração da Ana. Alguma vez você se esqueceu de algo importante? Uma vez eu esqueci de um aniversário. Ah, isso é muito mal. Espero que você não tenha tido muitos problemas. Se Ana e eu tivemos aniversários, eu não lembro nem quando são. Me diz, você não se lembra da Ana? Mas você se lembra da sua irmã Elsa? Isso é curioso. Sim, eu me lembro da Elsa. Mas é como se todas as minhas recordações com ela estivessem borradas. Sei que havia alguém mais com a gente, mas eu não consigo me lembrar quem era. Talvez você ainda tenha lembranças da Elsa e ela ainda tenha lembranças de você. Ela poderia ajudar a completar o que falta das suas recordações com a Ana. Vamos perguntar. É, vale a pena tentar. Obrigada. Você está tentando recuperar as recordações do Christoph? É, eu esperava falar com você sobre isso. A Ana está muito triste. Eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar. Falei com o Merlin e ele sugeriu um feitiço que pode ajudar. É, mas não é meu tipo de magia. Mas você se dá bem com os feitiços? Parece um feitiço um pouco complicado. Eu sei o que a gente pode fazer. Eu também. Mãos à obra. Agora, precisaremos de uma recordação importante que ela compartilhou com o Christoph. Logo, encontraremos um bloco de gelo para pôr dentro de uma recordação. Posso fazer o gelo? Mas o feitiço e a magia do Dreamlight ficará encarregado de você. Tá, o que precisamos para o feitiço? Precisaremos de água do pântano para ser mais preciso. É, e você consegue encontrar no claro da confiança. Depois precisaremos de algo da terra para fazer o feitiço. Algumas águas marinhas. Volte-me quando tiver tudo. Ah, graças. Ok, pessoal. Para pegar a água do pântano é só recolher aqui, né? A gente tem que ir pegar três. Então vamos procurar aqui, pessoal. Mais uma. E logo aqui tem outras, ó. Vamos pegar. Beleza? E agora é só a gente achar, então, as pedras preciosas, né? Que eu tenho no baú, com certeza. Beleza, Elsa. Os ingredientes estão aqui. Vamos entregar. Olha. Perfeito. Encontrou tudo o que precisávamos. Podemos realizar o feitiço? Sim. Vamos nós. Let it go. Não, não funcionou. Ai, caramba. A magia não foi suficientemente forte. Não. Não é isso. A gente fez tudo certo. As recordações com o Christoph não devem ser suficientemente fortes para o feitiço. A gente precisa de algo especial para que funcione. O ingrediente da Anna. Eu não queria incomodá-la porque não queria criar falsas esperanças. Mas a gente vai precisar muito de uma mecha do cabelo dela. A Anna tem um cabelo muito bonito. Tem razão, é verdade. Mas eu preciso só de um pouquinho. E vai voltar a crescer. Eu te asseguro. Ela vai ficar encantada em fazer. Tá bom. Eu vou pedir. Oi, Anna. Tudo bem? Então, eu tenho que te pedir uma coisinha meio esquisita. A Elsa e eu estamos tentando realizar um feitiço. Um feitiço para que o Christoph recupere as suas recordações. Aham. Se serve para ajudar o Christoph, eu farei com certeza. A gente precisa de uma mecha do seu cabelo. É... Você quer que eu corte? Não, tá bem. Eu posso fazer. Ah, eu quero dizer que eu farei qualquer coisa pelo Christoph. Um pouco bastará. Eu prometo. Venha. Vamos lá. Toma. É... Eu coloquei nesse frasco. Obrigada, Anna. Eu espero que funcione. Então, Elsa. Os cabelos estão aqui. Obrigada, Val. Eu tinha certeza que Anna não se importaria de nos dar isso. Então, vamos lá? Let it go! Conseguimos! Temos um bloqueio de gelo mágico... Um bloco de gelo mágico com as recordações dentro. O que vamos fazer com isso? Ah, coloque em algum lugar e tenta golpeá-lo com a picareta para descobrir que tipo de recordação está dentro. Assim que você ver a recordação do Christoph, o seu feitiço terá funcionado. Então, deve devolver a ele a memória. Adiós! Ok! Vamos ver se a gente consegue colocar aqui rapidinho. Ok! E agora vamos quebrar com a nossa picareta fantástica. Pim! Caramba! Uma estátua da Anna! Como assim, gente? Ok, Christoph. Agora vai, né, meu amigo? Você tem uma recordação em um bloco de gelo mágico? Eu preciso ver. Uh! Uma escultura de gelo! Agora eu me lembrei que a Anna esteve congelada. Eu pensei que tinha perdido. Eu fiquei tão triste. Então, lentamente, ela voltou. Ela havia salvado a Elsa. Um ato de amor verdadeiro para descongelar um coração congelado. Creio que eu nunca senti um alívio tão grande. Pelo que eu me lembro é tudo isso. Mas meus sentimentos por Anna estão começando a voltar. E o melhor dos sentimentos são os mais importantes da recordação, não é? O que te parece? Os nossos sentimentos são a grande coisa que as histórias trazem. Significa muito para mim. Mas eu vou seguir tentando recordar do resto. Agora que eu posso sentir meu amor por Anna, eu tenho que lembrar de tudo. Obrigada por estar sempre ao meu lado, Val. Me sinto muito agradecido por isso. E a Anna também ficará. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu acredito que esse arco aqui da gameplay em si, das histórias básicas, nós conseguimos fechar com bastante sucesso, tá? Então, vejam toda a gameplay. Está tudo certinho, divididinho, da forma mais harmoniosa possível, tá? E agora a gente vai iniciar, então, a parte das missões de amizade. Eu vou fazer tudo separadinho, tudo bonitinho para vocês. Mostrar as roupinhas, né? Vou estar fazendo aí mais vídeos de análise, alguns vídeos informativos. Então, fiquem atentos. Eu espero de todo o meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscreva aí, caso você seja novo. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um beijo. Eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.